Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é sábado e tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Hoje é dia 11, né? Dia 11? Dia 10, gente. 11 é amanhã. Dia 10, tá? Tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Já dei um pulinho no mercadinho pra comprar frutas, verduras, coisinhas pra lanche, tá? E algumas coisas pra fazer amanhã no almoço dia dos pais também. Já tô adiantando hoje porque amanhã o mercadinho fica assim. Aqui só tem um mercadinho de bairro. Então ele lota. Hoje tava super cheio, imagina amanhã, né? Então pra me adiantar, o que eu fiz? Já fui lá hoje, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Tô lavando uma roupinha porque ontem eu não consegui lavar. Quem viu o vídeo de ontem, viu que meu primo teve que fazer uma tomada aqui em casa pra gente. E me enrolou o dia, tá? Então não tem problema. Hoje eu tô lavando a roupa de cama e vou lavar também as pecinhas da raícinha também, tá? Que eu não gosto de juntar não. Então é isso, tá gente? Tá um calor aqui no Rio. Vocês tem que ver, parece que tá vendo hoje. Vou mostrar aqui pra vocês e vou gravar um pouquinho do meu dia. Com a casa, eu só organizo as camas, boto o que vai falar do lugar e passo um aspirador, lavo a loucinha. Coisas básicas do dia porque durante a semana eu já organizo bem a casa. Então sábado e domingo eu fico mais tranquila, tá? Mas eu vou gravar tudinho pra vocês aqui. Aí eu comprei aqui, ó. Cenoura. Cenoura. Tô uma mosca chata aqui, gente. Isso aqui é tomate. Trouxe essa goiabada aqui, que eu quero fazer um bolo de futebol com goiabada. Trouxe também uva, que as meninas amam uva, gente. Tanto a raíssa como as minhas amam uva. Trouxe um pé de alface. Trouxe banana. A banana tá verde, né? Mas não tinha madura. Mas eu trouxe verde mesmo, né? Porque ela vai madurar. Ai. Ah, vai madurar. Ótimo. Ó a louca, né? Claro que vai madurar, né? Ô meu Deus. Isso aqui é limão. Aí alho. O alho tava bem feinho, gente. Muito feinho. Mas eu trouxe porque eu tô sem, tá? Trouxe os suquinhos que a Yasmin gosta de tá levando pra escola. Aqui, ó. Batata doce. Aqui é cebola. Abobrinha verde. Aqui são laranjas lima. Bastante laranja lima. Que a gente consome bastante. Aqui eu trouxe maçã. Maçã eu trouxe só duas. Porque aqui o consumo de maçã é pouco. Pra não estragar, né? A gente não pode tá perdendo, né, meninas? Trouxe bastante batatinha. Porque aqui o povo ama batata, né? A casa dela batata. Ô meu Deus. Trouxe chuchu. Aqui já foi tudo, né? Aí trouxe também essa toscana aqui. Pra fazer agora pro almoço, tá bom? Aí aqui, meus amores, eu trouxe. É, biscoito de champanhe. Trouxe duas caixas dessa daqui, ó. Tá pra R$4,99. Aqui meu marido quer que eu faça um pavê. Porém, ele quer com biscoito de champanhe. Porque eu sempre faço com biscoito maisena. Mas aí ele quer um com biscoito de champanhe. Porque ele é chique, né? Eu falei pra ele que ele é chique. Que eu compro um pacote de maisena e fácil. Ele quer com dois. É, com champanhe. Então tá bom. Vamos fazer o agrado que amanhã é o dia dele, né? Ele merece, um paizão. Aí eu trouxe aqui, ó. Mussarela pra tá fazendo um almocinho de amanhã. E trouxe aqui também, ó. Batatinha. Ó, dois patatas de batata congelada. Também é pro almoço de amanhã. Trouxe bisnaguinha, que as meninas amam. Pra cafezinho da manhã, da Raicinha, da Linda Yasmin. E aqui eu trouxe pão. Pão de hambúrguer, tá? Esse aqui com quatro unidades tá R$2,58. E um com seis deu R$4,00. Porque é por quilo, né? Não é por unidade, não. Pra fazer o lanchinho da noite, né? Vai ser a noite do hambúrguer. Gente, ignora meu bujão de gás. Porque tá sem a capinha. Porque eu tava fazendo o negócio aqui. Ia sujar, né? Então, foi isso, tá? Que eu comprei lá no Mercadinho. E aí 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 Finalizei aqui a geladeira, amores. Eu acabei dando uma limpezinha porque não dá. A gente vê que caiu coisa, que tá sujinho. A gente acaba tendo que limpar, né? Aí deu uma geralzinha aqui, né? É, botando ali pra segurar. Aí arrumei assim, ó. Lavei tudo. Aqui Coloquei tomate, ó. Coloquei tomate e cebola, que eu sempre gosto de colocar aqui a mão, tá? Aqui na prateleira de baixo. O iogurte, a goiabada, as margarinas. Aqui embaixo, ó. Ovos. Aqui eu coloquei a laranja e maçã. Uva. Aqui água. Porque essa aqui é água de suco, né? Aquela ali a gente consome. Aqui é de suco. E aqui embaixo eu coloquei, ó. Os legumes. O alface também já vou lavar, porque eu vou consumir logo hoje. Mas aí tá quase na hora do almoço. Eu daqui a pouco eu lavo. Mas aí eu deixo tudo no saco. Porque conserva mais, tá? Aí ficou limpinha, né? Organizada na medida do possível. Aí aqui. Também limpei tudo. Já guardei o suquinho da semana da Yasmin. Aqui é romã, gente. Porque o povo aqui vive com dó de garganta. Aqui, ó. Soro, né? Que a gente sempre usa na neném. Maionese, ketchup. Ali o vinagre. Gente, vinagre nem precisa botar na geladeira. Mas eu costumei botar e agora eu sempre deixo o vinagre na geladeira. Alho também não precisa de geladeira, mas eu acabo colocando. E aqui é um salzinho de tempero no churrasco, essas coisas assim. Também não precisa de geladeira. Não sei por que que colocaram aqui, mas agora já colocou e eu deixei. E aqui os sucos, né? Aqueles extratos, né? De suco. E aqui é trigo, porque se eu deixar fora, dá aqueles bichinhos, né? Então ficou assim a organização. Né? Tá ok, então. Eu vou iniciar o meu almoço agora. E daqui a pouco eu vou. Amores, finalizei o almozinho por aqui. Ó, no horáriozinho. Certinho, ó. Meio dia. Três pra meio dia. Aí tem feijão. Tem bem pouquinho, porque é só agora pro almoço, tá? Tem feijão. Aquela linguiça toscana, que eu fiz ela fritinha, porque fica bem rapidinho. E arroz. E fritei um pouquinho de batata também, tá? Fritei batata. Tava bem no finalzinho, tem umas bem quebradinhas, mas aí tá bom. E aqui, ó, na geladeira, é um suquinho de maracujá. Meu Deus, eu tenho que comprar suco de maracujá. Eu tô lembrando disso. É guaraná com açaí, tá? Então eu vou dar o almocinho aqui pro povo. Porque duas horas eu tenho que ir lá pra passar o produto no meu cabelo. Que eu vou fazer o meu cabelo. Gente, esse barulho é a máquina se centrifugando, tá? Aí duas horas eu vou lá, passo o produto, volto pra casa. Porque eu não tenho paciência de ficar esperando produtos de lá no salão. O salão é aqui na minha rua mesmo, né? Nem salão, ela tá trabalhando em casa. Graças a Deus, gente. Porque eu tenho muita dificuldade pra ir no salão, porque leva muito tempo, né? Então eu vou lá, passo o produto, volto, deixo ele agindo em casa. Eu vou agindo, tem que agir. E depois eu vou lá pra poder tirar o produto, lavar e planchar. Aí eu mostro pra vocês, tá? Quando eu tiver prontinho. Porque não vou gravar lá não, porque a casa dela, né? Aí, se não fosse salão, ainda dava. Mas, como é a casa dela, eu prefiro não pedir pra gravar não, porque as pessoas ainda têm receio, né? De ficar gravando as coisas assim pra botar na internet. Então é isso, meus amores. Vou lá almoçar, que o dia ainda é longo, né? Meninas, já voltei lá do salão da minha amiga, tá? Aqui da minha rua. Gente, amei. Olha o meu cabelo. Gente, ficou maravilhoso, né? Na verdade, não é progressiva, tá? Eu fiz a Botox. Porque eu optei, porque a Botox era um pouquinho mais fraca do que a progressiva. Foi o meio de estragar, né? Os fios. E assim, ficar muito liso. Depois também eu não querer tão liso. Porque eu não gosto de cabelo chapado, não. Eu gosto de cabelo, assim, liso natural. Gente, mas eu amei. Super promoção também. Ela tá fazendo a promoção que ela tá iniciando agora, em casa, né? Porque ela tinha um salão, mas ela fechou. Ela cobrou 30 reais, meninas. Olha que baratinho. Mas ela falou que o preço normal também vai ser 45, qualquer tamanho de cabelo. Aí eu falei com ela que se permanecer também nesse preço bom, né? Porque tem lugar que cobra muito caro. Tem lugar que cobra de 150 a 200 reais. Aí eu falei com ela, se permanecer num preço assim que eu puder pagar, eu vou manter. Porque eu gostei, né? Fica mais arrumadinho, mais fácil de cuidar. Tá ainda assim no meio, né? Foi o jeito que ela fez, mas depois eu vou jogar pro lado direitinho. Então, eu vou pedir pro marido pra mostrar como é que ele ficou atrás, tá? Pra vocês verem como é que ele tá lisinho. Mas aí depois eu vou voltar um pouco também, né? Porque a primeira vez que passa, não pega totalmente, não. Mas, gente, ó. Já deu outra coisa, ó. Não sei. Eu me identifico com o cabelo liso, né? Apesar de ter o cabelo cacheado. Porque, não sei. Eu acho mais prático. Aí o marido chega e fala, ah, vamos ali, eu já tô pronta. É porque eu de frio, não preciso molhar, não dá sinusite. Então, eu gosto, né? Mas o cacheado também é lindo, gente. Um cacheado bem tratado. Coisa que eu não faço, gente. Confesso. Sou bem perigosa pro cabelo. Mas um cacheado bem tratado é a coisa mais linda, né? Vou pedir pra ele mostrar aqui. Tá bom? Então, meus amores, viu como é que ficou? Ficou bem grandão, né? Porque alisou bem, puxou bem na escova e na prancha. Porque eu só faço prancha, né? Mas ela fez escova e prancha e ele ficou bem grandão, né? Eu gostei bastante do resultado. Tô olhando pra cá, gente. O cabelo. Gostei bastante do resultado, tá? Agora eu vou fazer um lanchinho aqui pra gente. Vou fazer um cachorro... Ô, cachorro quente, ó. Aí, amor. Fazer um cachorro quente. Gente, eu sou louca do cachorro quente. Amo. Não, mas hoje vai ser hambúrguer, tá? Vou fazer aqui um hambúrguer pro pessoal comer, né? Fazer aquele lanchinho em família. E eu mostro um pouquinho pra vocês, tá? Depois que eu estiver pronto, como é que eu fiz. Bem simples, gente. Pão, carne, aí ketchup, maionese pra quem gosta. E alface e tomate, tá bom? É isso aí, gente. Amores, finalizei o nosso lanchinho aqui da noite, ó. Fritei hambúrguer. Ali tem pão. Refrigerante. Aí fiz a saladinha de alface, né? Pra colocar dentro. Deveria ter cortado o tomate, mas eu esqueci de botar de molho. Aí quando eu vi, já tinha passado o tempo. Fiz um bolo. Esse bolo aqui, ele é de fubá com gaiabada. Tem um vídeo aqui no canal, eu mostrando passo a passo como eu faço ele. Vou deixar linkado aqui no box de informações do vídeo. Pra quem tiver interesse de aprender, tá? Aí tem maionese, né? Ketchup. Pra gente tá lanchando agora, à noite. E as minhas não tá aqui, porque ela tá ensaiando pra uma festa de quinzeira da amiguinha dela aqui da rua. Então ela tá aqui na casa vizinha dançando lá com as meninas. Pra poder fazer essa brincadeirinha lá no dia da festa da menina, né? Então daqui a pouco ela chega. Ainda são sete horas da noite, ela chega por volta de sete e meia do ensaio. Aí ela lancha também. Normalmente ela até lancha lá com as meninas, mas mais tarde ela lancha também. O bolo eu não desenformei, porque eu acabei de tirar do forno. Ele ficou um pouquinho mais dourado do que o normal. Eu gosto dele um pouquinho mais clarinho. Mas é porque é a primeira vez que eu faço bolo aqui nesse forno, né? Aí eu não me atentei muito bem pra hora. Aí passou um pouquinho do ponto. Ele fica um pouquinho mais claro pro meu gosto, tá bom? Aí eu vou fazer aqui. Mas, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gente, deixa aquele joinha pra dar aquela ajuda. Comentário, tá? Compartilha com as amigas. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.